Às vezes as pessoas mais quietas, mais desengajadas com as coisas do mundo, as pessoas mais alienadas, melhor dizendo, as pessoas que não se animam com coisas que animam muitos do grupo, às vezes essas pessoas são justamente as que melhor compreendem a realidade do mundo, das pessoas, da vida, de tudo. Só que justamente por compreenderem a fundo esta realidade, elas não são compreendidas pelas outras pessoas. Pela imensa maioria, que está vibrando num grau que faz com que elas interpretem esse ser diferenciado como alguém irracional. Irracional no sentido de um pré-racional. Você está abaixo, você está no passado, você está com uma mentalidade restrita. Só que, na verdade, esse ser está vivendo numa forma de vida mais alta. Ele é irracional, sim, mas ele é um transracional. Ele é um supernormal, não um subnormal. Só que o tipo médio, a grande maioria das pessoas, elas não conseguem perceber isso. Então, elas rebatem. Tudo que excede o nível de consciência de alguém é rebatido para um domínio inferior, para que a pessoa consiga se sentir bem com a sua falta de capacidade de expandir a sua própria consciência. Porque expandir a própria consciência implica um trabalho enorme, implica um esforço ímpar, implica mobilizar uma série de forças, se colocar no turbilhão evolutivo, se colocar no fluxo da vida. E isso é para poucos, muito poucos, pouquíssimos até. E daí fica difícil, porque a gente está num momento em que os avanços são cada vez mais pífios, a custa de esforços cada vez mais desgastantes. É como se a gente estivesse numa assíntota, quando você despende muito esforço para avançar muito pouco, para melhorar muito pouco ou praticamente nada. Enquanto que nós deveríamos estar já nos preocupando com coisas mais elevadas, que as pessoas acham que é abstrata, mas no fundo tem muito a ver com a realidade concreta. Então a gente deveria estar se preocupando com outras coisas, dando valor a coisas que aprendemos a ver como inúteis, que não têm relação com a realidade, que são distantes. Isso deveria ser algo discutido por aí, algo buscado pelas pessoas ardentemente, vivenciado. As pessoas deveriam enxergar mais a fundo sobre certos aspectos da realidade. E, no entanto, isso ainda é muito raro. Às vezes eu consigo encontrar pessoas que realmente têm uma visão mais profunda, estão abertas. Mas ainda essas pessoas, como a gente vive num mundo onde ainda impera uma visão arcaica das coisas, elas acabam ficando quietas, elas acabam não manifestando essas coisas, porque, infelizmente, num mundo involuído, você tentar fazer, transformar esse mundo para melhor, fazer com que esse mundo melhore a sua forma de vida, vai ter como consequência uma série de barreiras, choques e um monte de coisa. Então, isso torna o trabalho muito árduo, muito árduo mesmo. Mas alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Devem ser feitas coisas que coloquem o nosso... que coloquem o pequeno eu humano em risco, em prol do eu superior. E isso começa tudo com essa maturação interior. Você viver uma vida mais plena, você vivenciar, você estar irradiando o que você é plenamente. Só que, infelizmente, as pessoas não... A maioria, a grande maioria, não compreende isso. Então, as pessoas vão interpretar pessoas que estão lá na vanguarda, estão fazendo um esforço titânico para que o mundo acenda, estão fazendo um bem para a humanidade. As pessoas vão interpretar essas criaturas como pessoas que estão perdendo tempo, não estão se engajando nas lutas quando surge a oportunidade, não estão atuando no mundo objetivo, não estão com clareza de raciocínio, não estão vendo com clareza as coisas, sendo que, na verdade, a pessoa está vendo com tanta clareza que o outro não consegue chegar aí. Então, rebate e interpreta como se fosse uma criatura infantil, ou louca, ou idealista, e por aí vai. Esse é o perigo do tipo que, às vezes, estuda muito, conhece muito as coisas, quer mudar o mundo externo, mas não admite as profundezas do mundo interior. Não admite uma série de coisas que são essenciais para que o universo tenha sentido, a vida tenha sentido, significado. E daí, com isso, as pessoas ficam querendo mobilizar, querem convencer, argumentar, definir e tal, sendo que a questão não é essa. A questão é você ter a visão da realidade, com R maiúsculo. E daí, com essa visão, você vai tendo percepções. Você vai percebendo coisas que sempre estiveram aí, só que você não conseguia perceber porque você estava afogado em um monte de raciocínios. A letra mata, o espírito vivifica. Por mais que você fale isso e a pessoa, de certa maneira, compreende racionalmente, a pessoa, na verdade, só entende superficialmente. Ela não compreende profundamente o significado disso. Porque ela não viveu isso a fundo. E o que mais falta hoje em nosso mundo é vivência. A vivência é algo capital, de importância suprema. Os processos mentais, intelecto, vêm como uma consequência, algo que deve estar subordinado a uma vivência profunda, a uma visão direta da verdade, visão, essa visão direta, por meio da intuição. Mas devemos desenvolver a nossa intuição, nos tornarmos cada vez mais conscientes no tipo de pensamento, no tipo de inteligência intuitiva, a tal da consciência volumétrica, lá na grande síntese, que é infinitamente superior à consciência de superfície, que é esse raciocínio mental que o monte intelectual, humanista, bem-intencionado tem e não consegue nunca resolver as grandes questões. Então, enquanto a gente não tiver isso, as coisas não vão andar para a frente. Eu vejo que quando você apresenta coisas que são elementares, a pessoa que está enterrada nesse racionalismo fica resistindo, negando, querendo falar que isso aí não tem prova, isso aí pode ser, pode não ser, tal, tal, tal. Quer dizer, ela não está trabalhando com o coração, ela não está sentindo com o coração. Não confundir com esses sentimentos ligados aos instintos, às emoções, aos cinco sentidos. Mas ela não está sentindo intuitivamente a coisa. Ela está querendo puxar para o seu nível de consciência, sua racionalidade, e ver se encaixa no esquema lógico que é agradável ao seu ego. Aí, senão, a pessoa começa a questionar irrefletidamente. Ela não percebe o que está sendo apresentado. Eu venho percebendo isso claramente em vida. As pessoas que estudam demais e se agarram muito nas coisas intelectuais, elas estão envenenadas, em maior ou menor grau. E essas pessoas, se elas ficarem cada vez mais nisso, elas vão se sentir cada vez mais doentes. Elas são o tipo de pessoas que não conseguem perder. Perder, entre aspas. Perder, na verdade, significa se abrir para uma verdade mais vasta, para uma realidade mais ampla. Só que não, a pessoa não consegue, tem muita dificuldade. E daí não adianta. A partir de certo ponto, você vai percebendo que não adianta. Você até usa elementos que ela própria apoia para ver como, olha, aplicando esses métodos, seu tal, 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 a coisa nunca se resolveu no mundo. É até pior, chega um espertão e usa essas coisas ferramental a seu favor e usa para ficar combatendo você e você entra na briga e fica num loop infindável. Isso explica por que houveram várias revoluções, tiveram vários movimentos, várias revoltas. A humanidade, ela não mudou substancialmente. Ela mudou na forma. Até foi, de certa maneira, a gente pode falar que o mundo melhorou, mas, de outro ponto de vista, a gente pode ver que o mundo piorou. Quer dizer, o mundo piorou e melhorou ao mesmo tempo. Mas como os dois? Bom, você tem que considerar a realidade externa, objetiva, e a realidade interior, coletiva, dos seres. O ser se tornou mais sensível, o ser se tornou um pouco mais perceptível das coisas. Então, ele se horroriza muito mais com as coisas. Mesmo que as coisas externas estejam melhores, ele se horroriza mais do que ele, do que as coisas externas melhoraram. Então, isso gera, no balanço geral, de certa forma, piorou. porque a gente, se a gente vai adquirindo um horror a formas de vidas mais atrasadas, a gente tem que também fazer um esforço para que o mundo externo esteja não tão defasado em relação ao nosso mundo interno. Ou seja, o nosso mundo objetivo tem que refletir, não pode estar tão distanciado das coisas que a gente já anseia, já percebe mais claramente como deve ser. Então, a gente desenvolveu muito a ciência, a tecnologia, mas a gente parece estar cada vez mais perdido. As relações humanas são cada vez mais pífias entre as pessoas. É até bestial para quem já está num certo grau de consciência. É uma bestialidade pelo mundo. que as pessoas acham que é relação, mas são infantilidades, bestialidades, coisas sem sentido. As pessoas ficam andando em círculos, em várias reuniões, em vários ambientes, grupos, e nunca resolvem os problemas. Existe muito mais andar em círculo do que progressão. A verdade é que a progressão devia ser o máximo e a ciclicidade que tem que ter, não dá para não sair da, mas tem que ser o mínimo. Você tem que aumentar o movimento de progressão e diminuir o ritmo de ciclos para que você consiga avançar. Mas as pessoas estão quase nada progredindo e fazendo muito, andando muito em torno do ponto. por isso um monte de gente que já está mais esperta fica cansado de um monte de reuniões, porque assim, se as reuniões tivessem apontado para uma coisa profunda, para um desenvolver do ser, da coletividade, do grupo, as pessoas não ficariam, muitas pessoas não ficariam tão enjoadas. tem até mesmo os caras que estão num nível mediano, medíocre, eles não gostam dessas coisas, que no seu íntimo eles sentem que a coisa não adianta. E quem já está mais esperto, daí o cara tem ciência, não chega em lugar nenhum isso. Vocês estão usando velhos métodos, métodos do século passado, retrasado, para resolver coisas, para querer se projetar para o futuro, nunca vai dar certo. Só que daí você começa a mostrar algo mais, a mostrar a realidade e tal, as pessoas não entendem, ignoram, te cortam, começam a fofocar sobre você, sendo que você está mostrando, colocando uma fenda, para a gente tentar sair desse lodassal sufocante e entrar em outro âmbito, muito mais amplo e livre, harmônico, mas depende do ser, o outro que precisa despertar a sua consciência. Você pode no máximo demonstrar, mas é muito difícil, é muito difícil. E quanto mais a pessoa tem cargos altos, salários, quanto mais a pessoa estudou várias coisas, geralmente, nem sempre, mas na imensa maioria dos casos, mais a pessoa fica enterrada e trava e impede as vias do progresso. É um contrassenso, você sobe mais na pirâmide do mundo, social, cultural, intelectual, acadêmica, financeira, você desce no nível consciencial, e geralmente quem passa por dificuldades e tudo mais, muitos não acordam também. Mas é mais provável você ver seres conscientes da realidade com R maiúsculo mais abaixo na pirâmide social do que as pessoas mais acima. É claro que uma pessoa que está lá embaixo é desdentado, mal nutrido, não teve nenhuma condição, não vai poder perceber certas coisas, mas isso é por causa da sua realidade material, física, financeira e tudo mais. Mas assim, dentro de uma certa faixa, você pode dizer que quanto mais a pessoa sobe, mais a pessoa fica travada, iludida, enterrada numa ignorância. O poder que se tem é ilusório. É isso que eu estou tentando dizer, gente. assim, a gente tem que ter uma condição de vida boa. Eu, por exemplo, gosto de morar numa região boa, ter uma casa com uma área boa, ter uma padaria, serviços médicos acessíveis, mesmo que não sejam os top do mundo, mesmo que ninguém pode pagar hoje em dia convênio decente, que tudo vai estourar, uma expressão absurda, mas ter alguma assistência médica, poder fazer medicina preventiva, ter tempo livre para desenvolver coisas, exercitar seus dons artísticos, mesmo que sejam pobres, como os meus, mas exercitá-los, tomar luz do sol, caminhar, melhorar na sua profissão, a sempre estar aprendendo. Você tem que ter condição material para fazer isso. Só que assim, tendo essas condições, não procure, tendo a mais do que o necessário, forma seu pé de meia, porque mesmo a previdência é uma coisa que no futuro se você não tiver condições, nós vivemos num mundo onde ninguém se ajuda, até o mecanismo do Estado está sendo enfraquecido por esse modelo púntrito, porque as pessoas não percebem qual o objetivo, desse instrumento, dessa instituição. Mas assim, tendo essas coisas dos necessários, não busque consumir mais, exibir mais, engolir mais informação, comece a subir de andar naquela pirâmide de Maslow, buscar as coisas que tendem lá no último andar ao Espírito. As pessoas ficam em loop nos dois primeiros níveis, nunca atingem o terceiro, quarto e quinto que dizem respeito a coisas imateriais, intangíveis, do universo interior. E esse é o grande erro da humanidade, esse é o grande castigo da humanidade. A humanidade está se crucificando há dois milênios por ter crucificado o maior roteiro, a coisa mais fantástica do mundo. Não só crucificou o sujeito que encarnado trouxe essa visão de mundo, que poderia resolver os problemas da humanidade, como também crucificou os próprios conceitos, as próprias visões. O Evangelho é a coisa menos praticada hoje em dia em nosso planeta. Menos praticada. E eu não estou falando aqui de igreja, de ser igreja e tal. Eu mesmo não vou, não sigo nenhum. Estou falando do princípio. Enquanto as pessoas não enxergarem isso, as coisas não vão mudar. Essa é a mensagem de hoje. Saudações fraternas.